Nos últimos anos, a demanda de usuários do transporte coletivo urbano aumentou muito em Verginha. E para atender as necessidades dos novos passageiros, de tempos em tempos, é preciso fazer alguns ajustes. A partir da primeira semana de junho, três linhas vão receber reforços. As linhas 16, 19 e 22, que fazem itinerário o bairro-centro de transporte público municipal, vão sofrer alterações nos horários e rotas, como explica o supervisor do setor de transporte público da prefeitura. Então nós fizemos uma otimização dessas três linhas, tendo em vista que a linha 19 agora vai ser mais curta e o trajeto dela vai ser menor, então vai estar atendendo maior o público. E a gente pegou a linha 19 com a 16, meio que desmembrou, sendo que a 16 pode estar ajudando a 19. Então a 19 antes, se ela ia na coleção, ela vai até agora, subindo a Humberto Piso, ela vai direto ao centro, fazendo cidade nova, fazendo aqui a região do Figueira. E a linha 16 passou a fazer agora onde a 19 fazia, que é a coleção e o Jardim Ribeiro e o Jardim Primavera. A questão da linha 22, nós criamos um ponto no Cruzeiro do Sul, onde vai estar atendendo a uma demanda maior, que vai ter alguns carros a mais para estar atendendo essa população, que naquela região é muito grande, usuários, né? E vai ter um ponto de reforço no Cruzeiro, que é onde o pessoal vai estar disponibilizado de horários para não ter atraso. Então vai ter carros de 5, 10 e 15 minutos atendendo aquela população grande ali no Novo Tempo, Cruzeiro e Carvalhos. As mudanças estão previstas para ocorrer a partir da primeira semana de junho. Vai acontecer a partir do dia 3, que a gente está fazendo uma divulgação, né? E o pessoal da Autotrans está fazendo testes para ver se vai dar certo, mas a gente espera que vai dar certo sim. E vai ser em caráter experimental. Se a população gostar, a gente continua, a gente vai ver a repercussão depois da mudança, a gente continua. Se não, a gente volta o que eram as rotas antigas e a gente vai aguardar o processo estatório ser concluído. A intenção é realizar testes de novos horários itinerários pelo período de 2 a 3 meses. É o suficiente para ver se dá certo sim. E todas essas mudanças serão acompanhadas por agentes do Demutran, o Departamento de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Verginha. O usuário também pode ajudar a fiscalizar o serviço. O usuário também pode ajudar a fiscalizar o serviço.